TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. O Evangelho em primeiro lugar. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Querido irmão e irmã, estamos iniciando o programa no coração de Jesus, através da mãe, da mãe querida, do Imaculado Coração de Maria, que sempre está junto com o Sagrado Coração de Jesus. Dizem os padres da igreja, aonde está o Imaculado Coração, ali está o Sagrado Coração e vice-versa. Porque o pai ama a sua mãe e a mãe ama o seu filho e juntos eles amam a humanidade. Por isso, hoje, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Primeira sexta-feira do mês, dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Que maravilha, né? Podermos saber que temos um Deus que nos ama. Um Deus que nos criou, que sabe o que é o melhor a cada um de nós, que jamais irá nos abandonar. Um Deus que veio ao mundo manifestar que Ele é um pai, um pai que cuida dos seus filhos. É um verdadeiro pastor que conduz as suas ovelhas, que somos nós, dia a dia, pelos caminhos da vida, para um dia estarmos na eternidade. E ali podermos descansar, ali podermos nos debruçar como João, né? Lá na última ceia, sobre o peito de Jesus e dizer, Senhor, em Ti eu encontro o amor que eu não encontrei na vida. Em Ti eu encontro aquele que conhece e sabe o que é o melhor para mim. Em Ti eu encontro alguém que me aceita do jeito que eu sou. E que mais ainda, veio a este mundo para ter um encontro pessoal comigo. Para que eu pudesse conhecer esse amor que é incondicional, que não somente me perdoa, mas que também me transforma, me curando, me libertando, fazendo em mim novas todas as coisas. Esse é o amor de Jesus, que também lá na cruz, quando foi aberto pela lança do soldado, em vez de derramar lágrimas, ódio, raiva, rancor, derramou o seu sangue, a água que nos purifica, o sangue que faz com que possamos nascer de novo do alto do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio a este mundo para resgatar cada filho, cada filha, cada ser humano e dar a própria vida para assim assinar, né, como que carimbando a nossa alma, dizendo para nós, você me pertence, você é meu, você foi criado por mim e veio ao mundo para, né, cumprir uma missão. E qual é a missão que Jesus deu a cada um de nós? Descobrir, reconhecer, aceitar, encontrar-se com o Sagrado Coração de Jesus, que é um amor que a cada dia aumenta mais. Aonde o pecado foi grande, a graça de Deus foi maior ainda, né? Se os pecados da humanidade poderiam ser colocados todos juntos em um balde de água, esse mesmo balde poderíamos jogar no oceano da misericórdia de Deus. quer dizer, é infinitamente maior o amor do que o pecado, do que a dor, do que a morte, né? E por isso o Senhor, né, mesmo que Ele precise deslocar céus e terra, né, o próprio universo para que nós possamos reconhecer, para que nós possamos, né, aceitar que sem Deus nós não vamos nos realizar. Então o Senhor vai fazer isso, né, Ele vai permitir isso, né, vai permitir muitas pandemias, vai permitir tsunamis, vai permitir que uma estrela caia na terra, vai permitir que a terra racha-se no meio, vai permitir muitas situações complicadas e difíceis, né, porque quando a pessoa não vem por amor, ela virá pela dor, né? Mas nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher, né, nós queremos estar com Deus por amor, ou nós queremos voltar o nosso coração a Deus pela dor, porque o Senhor não quer a morte do pecador, né, o Senhor quer que o pecador se converta, que ele volte seu coração para Deus, que ele reconheça que ele precisa, né, de Deus na sua vida para ser feliz, para se realizar, para encontrar a paz, né, por isso que Jesus, em outro momento, Ele vai dizer assim lá no Evangelho, né, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, né, e perder a sua vida, porque não só de pão, né, pão lá da padaria, lá do supermercado, né, lá do botequim da esquina, não só o pão, né, material que a gente vai, né, comendo dia a dia é que vai nos sustentar, mas o verdadeiro pão é o pão da palavra de Deus, que é o próprio Jesus, que veio ao mundo para nos saciar, né, a dar a nós a água viva, a água que transforma, que liberta, que cura, transformar o nosso coração, né, que é muitas vezes um coração cheio de água, né, ou vazio de tudo, né, aqui lembrando um pouco as bodas de Caná, para fazer com que esse coração transborde com o vinho novo, né, o vinho novo é o Espírito Santo, é o amor de Deus por todos nós. Que hoje nós possamos, meu irmão e minha irmã, nesta sexta-feira, louvar e agradecer a Deus, primeiro mês de 2021 já passamos, né, iniciamos o fevereiro, e estamos já voltando às aulas, as pessoas estão vindo de férias, outros estão saindo de férias, né, porém a vida, ela passa muito rápido, e nós também passamos mais rápido ainda, quando menos percebemos, já fomos, né, mas o mais importante não é isto, o mais importante é que nós estejamos preparados, né, para que no momento em que o Senhor nos chamar, possamos dizer assim, eis-me aqui, Senhor, o vosso filho, a vossa filha, te escuta e te obedece, estou pronto para fazer a tua vontade, Senhor, ajuda-me a combater o bom combate, a lutar contra as tentações, as concupiscências, o pecado, e que eu possa, Senhor, pela tua graça, ser uma nova criatura, ser um novo homem, né, procurar em tudo fazer aquilo que tu mesmo nos ensinou, que nós possamos pedir ao Senhor que nos fortaleça, que nesse mês de fevereiro, possamos em tudo louvar, agradecer, bem dizer, reconhecendo que Deus é um Deus que caminha conosco, que está ao nosso lado, e que na nossa vida, tudo é muito importante, Nossa Senhora, né, ela também não entendia tudo, mas guardava tudo em seu coração, porque sabia que tudo é um projeto de Deus, até mesmo aquelas coisas mais simples, né, aquelas coisas que nós menos demos importância, pois é uma palavra de Deus para a nossa salvação, para a nossa libertação, para a nossa santificação, por isso agora nós vamos agradecer a Deus, por mais uma semana, né, que nós vivemos, por mais um mês que nós estamos iniciando, e outro que nós, né, já vivemos neste primeiro, né, mês do ano, e pedir ao Senhor que nos ilumine, e nos fortaleça, e nos dê coragem, para seguirmos adiante, né, não olhando para nós mesmos, mas para o amor de Deus, oremos, Deus nosso Pai, eu te ofereço todo o dia de hoje, minhas orações e obras, meus pensamentos e palavras, minhas alegrias e sofrimentos, em reparação de nossas ofensas, em união com o coração do teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a ti na Eucaristia, pela salvação do mundo, que o Espírito Santo que guiou a Jesus, seja meu guia e meu amparo neste dia, para que eu possa ser testemunha do teu amor, com Maria, Mãe de Jesus e da Igreja, rezo especialmente pelas intenções do Santo Padre, para o mês de Fevereiro, peçamos pelas religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua missão, e a sua coragem, para que continuem a encontrar novas respostas, diante dos desafios do nosso tempo, e com a nossa Arquidiocese, peçamos que nossas paróquias, sejam renovadas pelo Espírito Missionário, e consigam, por ele, implantar o novo projeto de pastoral, que leva o Evangelho às famílias, através das comunidades eclesiais missionárias, rezemos ao Senhor. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo, eu convido você, para ir ligando aqui, na TV Imaculada, os telefones 3349-2358, 99347-0532, faça seu pedido, seu agradecimento, e voltamos no segundo bloco, para podermos, então, rezarmos e pedirmos ao Senhor, pela sua intenção, cantando. Qual é a chave, qual é o segredo, que abre as portas, do teu coração, qual é a chave, qual é o segredo, que abre a palma, do teu coração, por que não falar, se ele quer te ouvir, por que se esconder, se ele está aqui, por que não aceitar, se ele quer te dar, por que insistir, em resistir, pois ele tem tanto, pra te falar, quer te amar, te perdoar, mas é você, que tem que abrir, o coração, deixa Jesus, te consolar, deixa Jesus, te abençoar, deixa Jesus, te dar, a tua salvação, anjos, sobre nós, e abençoa todos que esperem vós, manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar, e glorificar, envia também teu espírito de paz, e amor, o meu coração tem sede, do meu criador, envia Senhor os teus anjos, pra nos resgatar, pra nos proteger, de todo o mal, para nos guiar, Senhor, manda teus anjos, manda teus anjos, sobre nós, e abençoa, louvados que esperem vós, manda teus anjos, pra nos ensinar, a te louvar, e glorificar, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meu irmão e irmã, que bom estarmos juntos, nesta primeira sexta-feira, de fevereiro, podermos saber que, o Senhor também está conosco, que Ele vai ao nosso lado, que Ele conhece, e sabe o que é o melhor a cada um de nós, temos aqui, a Deida Mia do Monte Castelo, ela está pedindo oração de cura e libertação, para sua família, pelo Gabriel Sales, pelo Guiomar Silva, Célia Sales e família, e por todos da milícia da Imaculada, que Jesus misericordioso, fortaleça ainda mais, esta obra maravilhosa, que tem feito novas, todas as coisas, na vida de muitas pessoas, levando nosso Senhor, nossa Senhora, o projeto da igreja, de evangelizar o mundo inteiro, que Jesus entregou, para que os apóstolos, e hoje os padres, os bispos e o Papa, levassem a todas as nações, e a televisão, ela é muito importante, porque existem lugares, que nós não conseguimos entrar, condomínios, às vezes lugares muito distantes, muito isolados, às vezes casas, em que as pessoas, estão com medo, ou muitas vezes, porque tem, um trabalho árduo, não conseguem acompanhar, como deveriam, a própria igreja, então a igreja, vai até elas, através do meio de comunicação, e entra, no horário, em que a pessoa, pode estar ali, pode refletir, pode rezar, pode receber, em sua vida, esta condição, de saber, que é um filho, uma filha de Deus, a Margarete, lá da Vila Planalto, peça bênçãos, e graças, pelo aniversário, de sua cunhada, Aini, Moraes Tomi, e por toda a sua família, o Aulidir Carmen, ela, Aulidir Carmen, é por ela, esposo, Carmelo Cândia, também por uma vizinha, Luzia de Fátima, também a Carmen Sanches, o Leonardo da Silva, a Alda Maria, da Vila Rica, cura de uma labirintite, e da Covid, para ela, e também, por toda a família dela, também, a Norma Gauna, do bairro, Vilas Boas, aqui próximo, vizinha nossa, pela saúde física, espiritual, mental, e financeira, de todos os seus familiares, pelo descanso eterno, de seus pais, Cassimiro Gauna, e Francisca Leão Gauna, sogro João Capistrano, da Silva Filho, pela saúde, de Irene Gomes, e família, Elza, lá da Vila Planalto, pela cura, das enfermidades, agradece, pelo bom êxito, dos seus exames, pelos exames, da Eliane Conceição, saúde, de Rosa Cláudia, Sandra Elias, pelo livramento, de Ney Roberto, Dora e José, saúde e proteção, para toda a sua família, por Adriano de Jesus e Holanda, Ramona Rosimeira, e todos, da milícia imaculada, também, pelo padre Carlos, né, muito obrigado, Silvia, e também, pela Sérgio, nossos cantores, aqui, olha só, né, que bom, uma bênção, para você também, minha querida, o Luiz Carlos Rodrigues, do Monte Castelo, pela saúde física e mental, sua e de todos aqueles, que estão precisando, também, a Isabel, da Colônia Paraguaia, ela pede, pela saúde de Roque Ângelo, e família, Alexandra Garbelini, e família, Letícia Viana, e família, Neia, e família, Rogeri, e família, Dayana Sintra, e família, saúde e intenções particulares, de Alexandre e Eliette, pelas necessidades, de Nelson Henrique, todos da milícia, da Imaculada, e suas famílias, Neuzinha, Piccolin, e família, saúde de Roberto Vieira, e Leônidas, pelos voluntários, da TV Imaculada, e seus familiares, também, a recuperação, da saúde, de Olímpia Santana, Meireles de Barros, também, a Nilza, do Jardim Monumento, pela cura, dos seus filhos, e saúde, da mãe, Joana, também, a Kellen Cristina, do Residencial Flamingo, saúde, proteção, e prosperidade, para ela, e para a sua família, cura, e libertação, de Marcos Vinícius, Pedro Silva, emprego, para Romilda de Arruda, pela cura, de Severina Maria dos Santos, do Nascimento, pelas intenções, de Rosimeire Ribeiro, Gabriel Telles, Maurílio Francisca, Benedito, Rodrigo, Reginaldo, Giovana, Glaucia, Reinaldo, João Fagundes, Edivaldo Lopes Freitas, Isadora Vitória, Viviane Souza Oliveira, pela Joelma do Tarumã, por uma graça ser alcançada, por saúde de doutora Cláudia, saúde de Arthur, saúde e felicidade de familiares e amigos, Ademir Leite Cardoso, Jardim Anápolis, pela sua saúde, uma causa na justiça, situação financeira, pela saúde da sua esposa, Matilde Brandão Cardoso, e toda a sua família, o Luciano Oliveira, de Sonora, pela esposa Fernanda Silva, e por todos os moradores, lá da cidade de Sonora, a Rosimere, do Jardim Tavê Morena, pela vida e saúde dos amigos e familiares, por uma causa na justiça, por uma intenção particular, em agradecimento por graças alcançadas, pela sua saúde e cura de espondilite aquilosante, pelo mundo e por todos da TV Imaculada, a Maria Auxiliadora do Tiradentes, por uma oportunidade de trabalho, com um salário também, que seja digno, para Lucas Rodrigo do Amaral, pela cura da netinha Lorena, saúde e livramento de todo mal, de enfermidades, para Daniel Henrique, Lucas Rodrigo, Milena dos Santos, Maria Auxiliadora e Israel, pela cura do Tito Lucas, que está internado. Também a Joelma do bairro, Maria Aparecida Pedrocian, cura e libertação da filha Rita Gabriel, também saúde de Zilma Ramalho Lemos, pela sua família, por todos da milícia, pelas almas do purgatório, a Janaína do Centro, pela cura da dor na coluna, seus pais, sua família e intenções particulares, Daniel Bucker, pela sua saúde, intenções particulares, e também por uma causa que está tramitando na justiça. Pela saúde e proteção de Edson e Aide, lá do Jardim América, Rosa da França dos Anjos e Família, Rúbia e Família, Estefane Oliveira Rocha Vicente, Patrícia Galdino e Família, por Márcia Regina, por Doutora Umberlina e Família, por Carlos Roberto e suas intenções particulares. Também a Dayana Sintra, do bairro Carandabosque, ação de graças pela Zélia Aparecido Delfino, que hoje está de aniversário, parabéns Zélia, que Deus te abençoe, a alma de Tereza Barbosa de Souza, pelos seus filhos, Arthur Sintra e Ana Helena, a Tereza hoje é o sétimo dia de falecimento dela, estamos também em oração pela sua alma, pela sua família, pela sua vida junto a Deus. Também pelos matrimônios, pelos pais e sobrinhos destes familiares. Futuro e Família de Aline Sintra de Oliveira, saúde de Miguel Geraldo da Rosa, também por uma causa que está na justiça. A Rita Meire, do bairro Universitário, pela saúde de Florencia, que está hospitalizada. Pela saúde, paz e proteção de toda a sua família, Eurides, Wagner e Ana Vitória, por todos seus amigos e familiares, e por uma graça ser alcançada. A Cláudia, do Jardim Itatiaia, pela sua mãe, Miguela, Ariane e Cláudia, Ariely, Mariana e Marina, Eduarda e Éder, pela filha Valentina, pelo pai dela, Marcos e família, pelos seus sobrinhos. Pela Marinês, do Danube Azul, pela sua família, seu esposo Renato, que está no serviço, e se encontra nesse momento assistindo o programa, né, ao vivo, aqui na TV Imaculada, no coração de Jesus. Também, pelo Eduardo, no bairro Portal da Lagoa, pela saúde da família, e pela sua mãe e irmãos. Pelos padres Alex e Pedro, novo parco e vigário do Santuário São Judas Tadeus. Parabéns, Padre Alex, Padre Pedro, aos padres que estão assumindo as suas paróquias, né, que foram transferidos, aqueles que o bispo ainda achou por bem manter mais um tempo, né, nas paróquias, para que possamos juntos levar à frente a evangelização e estarmos abertos a ir a qualquer lugar, não só de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, mas do mundo inteiro, né. Sabendo que também lá na China, no Japão, lá na Coreia, na Ásia, né, lá na Austrália, nos Estados Unidos, né, se tiver pessoas lá em Marte, também precisam ser evangelizados, precisam receber a palavra e o amor de Deus. Nós vamos agora abençoar estes pedidos, essas orações, pedirmos ao Senhor que envie seu Espírito Santo sobre todos estes que nós conseguimos falar, neste momento, e as intenções que estão no coração de cada um de nós, pelas pessoas que hoje mais sofrem, nos hospitais, nos presídios, nas ruas da cidade, aqueles que precisam de emprego, trabalho, saúde, paz, que precisam ter um encontro pessoal com Jesus em sua vida. que Deus abençoe a água, o óleo, o sal, todos os objetos que estão sobre o altar da sua casa, da sua empresa, na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para que nós possamos dar continuidade a este momento de oração, de louvor e agradecimento, vamos cantar e pedir ao Senhor que ilumine o nosso coração. Amém. 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 Imaculado coração de Maria, rogai por nós. Querido irmão e irmã, agora um momento muito especial, momento ápice, escutar a palavra de Deus, o evangelho do dia. Jesus que se manifesta a todos nós e vem dizer para nós coragem, não tenham medo. A vida não se resume a este mundo. Aqui nós experimentamos um pouco do que é estar vivo. Do que é saber que tem um Deus que é infinitamente maior que todos os nossos problemas, do que os nossos pecados e a própria morte. E que preparou para nós um banquete celeste, aonde aguarda cada um de nós. Para que um dia possamos desfrutar com Deus, os anjos, todos os santos, muitos amigos e parentes que já estão lá. Um banquete eterno com ricas iguarias, vinhos finos, alimentos que jamais foram experienciados aqui neste mundo. E isto não somente para algumas horas, mas eternamente. Que bom, nós possamos agora alimentar da palavra de Deus. Esta palavra que vem nos iluminar, vem nos transformar, vem nos fortalecer, vem nos dar coragem, vem nos dar discernimento. Para podermos tomar decisões sábias, para que a gente não venha a se arrepender. Às vezes a gente pensa, demora a dar uma resposta, mas não reza, não pede a Deus. Porque já estamos com uma decisão formada dentro de nós. Já temos uma opinião formada, e às vezes essa opinião formada está deformada pelo mundo, pelo demônio, pelas nossas concupiscências. Às vezes por um sentimento de raiva, de ódio, de ressentimento, de mágoa, de tristeza. E aí acabamos decidindo por coisas erradas, por caminhos errados. E depois, nós temos a liberdade de escolha, mas não temos a liberdade de não ter que assumir as nossas escolhas. De não ter que assumir com responsabilidade aquilo que nós fizermos ou deixarmos de fazer. Não tem como voltar atrás. Temos que assumir. E às vezes é dolorido, mas é para que nós possamos crescer, que nós possamos aprender. Para que nós possamos ser prudentes, para que nós possamos pedir ao Senhor que nos dê a fé, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que o Senhor nos dê humildade. Para que possamos reconhecer que tudo podemos, mas nem tudo devemos fazer. E que muitas vezes a cura está em a gente pedir perdão, e a gente voltar atrás, e a gente reconhecer que errou, que a gente falhou, que não devia ter feito alguma coisa. E aí, o melhor caminho é a gente reconhecer isso, e com simplicidade confessar, e pedir que a gente possa caminhar por um caminho que realmente seja seguro, e que nos leva a Deus e ao Pai. Porém, porém, às vezes nós, motivados por tantas coisas, principalmente porque a vergonha, o peso na consciência, o orgulho não nos deixa reconhecer, aí nós muitas vezes iremos carregar o peso que é a morte dos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte. E aí, as dores são muito mais agressivas, porque o Senhor quer a nossa cura, e não a nossa condenação. Por isso eu convido você agora para escutarmos este Evangelho. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se, João Batista ressurgiu dos mortos, e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam, é Elias. Diziam outros, é um profeta, como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia, é João, a quem mandei decapitar. Ele ressuscitou, pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com a qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes, não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, não o conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião do seu natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, aos oficiais e aos principais da Galiléia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar com grande satisfação de Herodes e de seus convívos. Diz-se o rei à moça, pede-me o que quiseres e eu te o darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedires te darei ainda, que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe, que hei de pedir? E a mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente a presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo. Quero que, sem demora, me dês a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça e esta entregou à sua mãe. Ouvindo isso, seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram em um sepulcro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã. O evangelho de hoje, ele vai nos falar a história um pouco de João Batista, principalmente o seu martírio. João é considerado, até por Jesus, que ele foi o maior dentre os homens que nasceram, claro, que nasceram de mulher. Entre as pessoas, entre todos, ele foi o maior. Mas lá no reino de Deus, ele é o menor de todos. É interessante ouvirmos este evangelho. Mostra aqui, por um lado, a arrogância, o orgulho de Herodes. Era um adúltero e não queria se converter. E aí, ele, por medo de João, porque sabia que João era um profeta, que era um homem de Deus, colocou João no cárcere. Mas, certo dia, estava ele de aniversário, fez uma festa, estavam lá pessoas que eram da alta sociedade. E aí, naquele momento, entra uma jovem, filha de Herodíades, que era amante de Herodes, esposa do seu irmão. E a menina, por ser bela, dançou muito bem e Herodes ficou encantado. E aí, chamou a menina e disse a ela, olha, eu dou o que você quiser, inclusive a metade do que eu tenho, para te agradar, para que você me agrade, para que você fique comigo. Falou mais alto ali o homem da carne, o homem do pecado, o homem que é adúltero, o homem que não é fiel, o homem que usa do poder, né, para enganar, para roubar, para usurpar e não quer se converter. E aí, então, a menina pergunta, mãe, olha, o que eu peço? E a mãe, porque tinha raiva de João Batista, porque havia denunciado o seu adultério, porque, né, havia feito com que ela, né, tivesse que, por algum momento, se afastar de Herodes, pede que seja matado João Batista, que traga a cabeça de João. E assim foi feito. Interessante aqui é ver a dureza de coração daqueles que, vivendo no pecado, não aceitam a conversão, não aceitam mudar, não aceitam reconhecer que erraram e que precisam, né, agora voltar para o caminho do Senhor. E, por outro lado, a perseverança e a humildade de João, que não se entregou, né, não ficou com medo, não, né, se deixou levar, né, por conversas, ou porque estava preso, porque seria, né, morto, né, porque ele era considerado aquele que preparava o caminho do Senhor, que tinha uma intimidade com o Senhor, que havia batizado o Senhor, que reconheceu o Senhor como, né, o Cordeiro de Deus, né, ele foi até o fim, ele se colocou em último lugar, né, e aceitou ser rejeitado, ser perseguido, né, ser ridicularizado, né, muitas vezes, com certeza, riram, chamaram ele de, sei lá do que, mas com palavras que, esdrúxulas, né, entenderam, mas ele preferiu o céu do que este mundo, preferiu Deus do que, né, os prazeres da carne, e isto para nós também é uma palavra, né, em primeiro lugar, para que nós possamos perder a cabeça como João, não, não para o mundo, não para o pecado, né, mas para a palavra do Senhor, para a vontade de Deus, né, dizia Santa Teresa, né, o amor de Deus me basta, né, não preciso de mais nada do que saber que Deus me ama, o resto tudo é vaidade, é acréscimo, né, não leva a nada, então, que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos ilumine, que nos fortaleça, que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus, vamos louvar ao Senhor agora, agradecer a Ele por esta palavra, por este momento, que Ele nos convida a sermos perseverantes, a sermos fiéis, vamos, né, cantar para depois, então, darmos a bênção final, pedindo ao Senhor que nos ajude a não temermos, nem mesmo a morte, mas sermos perseverantes e fiéis em Seus mandamentos. Só temos hoje para amar, só temos agora, não sabemos quanto tempo faz, a nossa vida se encerrar, só temos hoje para amar, só temos agora, não sabemos quanto tempo faz, para a nossa vida se encerrar, quero amar, este é o mandamento do Senhor, Oremos, e agora vamos rezar pelo fim da pandemia, especialmente para que o mundo volte a colocar Deus no centro da sua história, no coração do ser humano, e sabermos que sem Deus nada poderemos fazer. Alto, detenha-te, demônio, detenha-se toda a maldade, todo o perigo, todo o desastre, detenham-se todos os assaltos, todas as balas de bandidos, todas as tentações, detenha-se todo inimigo, toda a enfermidade, detenham-se nossas paixões desordenadas, Pois o sagrado coração de Jesus está comigo, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino, alto, o coração de Jesus está comigo, venha a nós o vosso reino. Querido irmão e irmã, que Deus abençoe você, este mês de fevereiro, ano de 2021, que nós possamos ir em frente, sabendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Querido irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão da Nossa Mãe, Nossa Senhora, o Imaculado Coração de Maria, vos abençoe, vos ilumine, vos dê a graça de saber que você é um filho e uma filha amado por Deus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor e o Imaculado Coração de Maria vos acompanhem. Graças a Deus. Coração Santo Tu reinarás O nosso encanto Sempre serás Coração Santo Tu reinarás No nosso encanto No nosso encanto Sempre serás Estende as almas Teu suave fogo Em tudo logo Se inflamarás Estende as almas